E Joinville foi escolhida para receber um projeto internacional que tem como objetivo reduzir o tempo de espera por cirurgias de escoliose em crianças. Em Santa Catarina, a demanda é grande e a demora na fila é de um ano e meio. Mas tem estados que esse prazo aí chega a oito anos. E dessa vez, o atendimento será feito no hospital infantil com cerca de dez procedimentos toda semana. Desde que Samira nasceu, há sete anos, ela recebe acompanhamento médico. Nasceu e daí já descobri que ela tinha uma malformação congênita, né? E daí já foi encaminhado para cá, daí diz quando ela tinha 12 dias, até hoje, né? A mamãe dela hoje estava um pouco mais aliviada nessa consulta. É que elas foram chamadas para participar de um mutirão, em que os médicos irão fazer cirurgias para corrigir a escoliose em fevereiro do ano que vem. A escoliose é uma patologia na coluna vertebral que as pessoas conhecem pelo aquele desvio da coluna quando a gente olha de frente a criança e a criança tem uma tendência a ter um desequilíbrio na altura dos ombros. E uma maneira fácil de se fazer esse diagnóstico em casa, qualquer pessoa pode fazer, é pedir para a criança dobrar, né? Flexionar o tronco para frente, com os bracinhos soltos à frente, sem dobrar os joelhos. E o pai ou a mãe, ou quem estiver junto, olhar ou de frente ou pelas costas para ver se existe alguma assimetria. Normalmente a gente vai ver uma diferença na altura dos ombros ou até mesmo na região lombar. A ação vai beneficiar quase 60 crianças, entre 3 e 17 anos, que já são assistidas pelo Hospital Infantil de Joinville. E faz parte de um projeto internacional. A gente está atualizando o cadastro, atualizando imagens de raio-x, imagens clínicas, para que possa ser feita essa seleção. O projeto cirúrgico mesmo, ele vai acontecer ano que vem, no mês de fevereiro, onde a gente vai ter durante uma semana a presença desses médicos que vêm de fora, junto com a nossa equipe aqui. Hoje eles foram avaliados clinicamente com conversas com os profissionais, medições, exames de imagem, para verificar a situação atual de cada caso clínico. A ação vai impulsionar a quantidade de cirurgias, reduzindo o tempo de espera pelo procedimento, especialmente no sistema público. A Valdineia já saiu com o retorno da filha marcado, e uma expectativa de dias melhores, e sem dores, para a pequena Samira. Já passou por mais coisas piores, né? Fez a cirurgia nos pezinhos também, né? Eu fiquei feliz, né, para ajudar ela, né, tadinha, ela sofre também com essa dorzinha, né, daí incomoda também, né?